Cara, eu te fiz uma pergunta antes também, e já pegando esse gancho, acho que de Scanner a gente pode ficar falando aqui por horas e horas, que tem assuntos muito relevantes, mas é um custo, como a gente falou, é um custo considerável, é um produto que tem um custo considerável, e o valor infinitamente de oportunidades. A gente consegue simular de alguma forma o que eu ganharia de oportunidade sendo dono de uma oficina, seja tempo, seja dinheiro, enfim, tendo um produto desse na oficina? Por exemplo, alguns serviços sem o Scanner você não consegue realizar. Isso de caro já vai ter uma demanda nova de trabalho. Exato. Pastilhas de freio, estacionamento, traseiros, eletromecânico, sem a ferramenta diagnóstico, sem o Scanner você não consegue realizar da maneira adequada, recomendada. E quanto custa um serviço desse para cobrar de um cliente? Uma troca de pastilhas vai variar de acordo com o modelo do veículo, mas eu imagino que eu poderia agregar aí de valor de mão de obra em torno de 120 a 160 reais. Novo, né? De novidade, não é um serviço que eu ofereci. Exato, de um dinheiro novo que está chegando na oficina mecânica. Um outro exemplo, sensor de rotação. Então, toda linha nova da GM depende de apresentação do sensor de rotação. Fiz todo o serviço lá, tal, se eu não apresentar o sensor de rotação, eu não tenho como chegar no ponto daquele carro. ele não vai ligar. Poderia dar vários e vários exemplos. Sensor de ângulo da direção. Às vezes, o carro chega na oficina mecânica para fazer alinhamento, balanceamento, e ele perde a calibração do sensor de ângulo de direção, a direção fica dura, e você precisa calibrar esse sensor. Então, com o scanner, você consegue calibrar o sensor de ângulo de direção. Então, traz muitas... Só nesses exemplos, já deu, sei lá, mil reais de oportunidades em um único serviço. Traz muitas prestações novas, né? Para a oficina mecânica. Se a gente se aplicar a picapes e vans, troquei um bico injetor de uma van, por exemplo. Não é só tirar o componente danificado e colocar o novo. Eu preciso apresentar para a unidade de comando esse injetor novo. Senão, fica saindo uma fumaça branca do escapamento ali. Então, eu preciso apresentar para a unidade que eu estou trocando aquele componente. Então, o Captor V5X, ele vem como uma solução para esses recursos avançados. É, e sem contar, como você disse no começo também, de evitar o retrabalho de montar e desmontar o que é inútil às vezes, né? Exatamente. Vai direto no ponto e ganha tempo, porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Sempre essa ideia, né? Parte da minha família tem oficina mecânica, né? Às vezes a gente fica... Putz, vocês devem estar super bem informados de scanners e... É, a gente conversa às vezes em churrascos e encontros, né? Fala, pô, o carro ficou... Coloca o crachá da Alfa Teste e vai lá para o churrasco da família. Vai para o churrasco. Aí o carro fica lá três, quatro dias parado na oficina mecânica e não tem como repassar esse valor de mão de obra. Então, não tem como cobrar do cliente final... E está alugando espaço ali, né? Está alugando espaço. Imagina, ó, pensa nessa ideia para veículos pesados. Captor Heavy+, por exemplo, um ônibus, um caminhão. Então, eu preciso ter uma ferramenta adequada para que eu consiga dar fluxo para o dia a dia da oficina mecânica. E aí, ó...